Hoje eu vou te apresentar um aplicativo que tá pagando via PIX e você já começa com R$65,00 apenas por se cadastrar. Você vai se registrar lá na plataforma, vai baixar o aplicativo e você já tem R$65,00 disponíveis lá pra você. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago o melhor conteúdo relacionado à renda extra, sites, aplicativos e muito mais. Então se você é novo aqui, curte esse assunto e quer ganhar dinheiro, clica no botão vermelho aqui abaixo e se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os dias a gente tá aqui trazendo o melhor conteúdo pra você. E pra você também que já me acompanha há mais tempo, é muito bom ter sua presença aqui de volta. Não esquece de conferir se o sininho tá ativado também, ativa o sininho que é importante pra você receber as notificações e assim todas as novidades, beleza? Galera, mais uma plataforma saindo do forno. Essa plataforma tá dando R$65,00 no cadastro, mas calma, você não vai conseguir sacar esses R$65,00 pra sua conta. Você vai reutilizar esse dinheiro dentro do aplicativo pra que você consiga gerar mais dinheiro. Então eu vou te ensinar todo o passo a passo nesse vídeo. O legal é que você consegue fazer tudo via Pix. Mas atenção, assiste até o final, porque é muito importante eu ter alguns recados fundamentais pra você que vai utilizar esse tipo de aplicativo que eu vou te mostrar aqui. Então se você quer ganhar dinheiro, se você quer faturar, assiste aí até o final, deixe seu like no vídeo e também não esquece de deixar um comentário aqui abaixo dizendo da onde que você tá me assistindo. Isso é muito importante, ajuda a engajar o vídeo e assim todo mundo sai ganhando, beleza? Então sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, vamos pro conteúdo do vídeo. Bom, meus amigos, então vocês já estão vendo aqui do lado, tô compartilhando com vocês aqui minha tela. E o que você vai fazer? Você vai acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Obviamente, não sai agora do vídeo, deixa pra você realizar todo esse processo ao final do vídeo que eu tenho que te explicar algumas coisas muito importantes a respeito desse tipo de aplicativo que eu vou te mostrar aqui logo na sequência. Você vai ver que você já vai começar com R$65,00 assim que você realizar o seu cadastro através do link da descrição e aí você pode tá baixando o aplicativo pro seu celular. Olha só aqui abaixo, eu tô passando a mãozinha. Baixar aplicativo. Vai ficar um pouco mais fácil pra você tá utilizando, pra você tá fazendo o login quantas vezes você quiser durante o dia, porque se você não baixar o APK você vai ter que ficar usando através do navegador dentro da plataforma. E assim galera, essa plataforma aqui é uma plataforma onde você basicamente vai comprar figurinhas e essas figurinhas são uma espécie de NTF. O que é um NTF? Pra quem não entende muito desse mundo de criptomoedas, são ativos, ativos digitais aí que você pode tá adquirindo e ganhando através da sua valorização. Então esses R$65,00 que você ganha no cadastro, você não pode sacar. Porém, você pode reutilizar na compra desses NTFs das figurinhas de jogadores pra você montar o seu time e aí você vai ter rendimentos todos os dias aqui dentro do aplicativo. Então é dessa maneira que vai funcionar. Caso você tenha alguma dúvida, aqui nessa parte, ensinando, onde eu tô passando a mãozinha, tem o tutorial completo, se você clicar aqui, você pode ler e entender mais como que funcionam os cartões de NTF. Então esse aplicativo aqui tá meio que simulando aqui as figurinhas da Copa do Mundo. Então você vai adquirir NTFs em formato de figurinhas e essas figurinhas vão render dinheiro pra você todos os dias. Você pode utilizar o saldo gratuito que você ganha de R$65,00 e também você pode tá investindo. Isso daqui é uma plataforma de investimentos. Então aqui já vem o primeiro recado importante que eu tenho pra vocês. Pessoal, esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos. Se você quiser colocar qualquer tipo de valor dentro desse aplicativo ou qualquer outro aplicativo nesse sentido, que pede pra você fazer recargas, eu não me responsabilizo. Então eu não estou aqui incentivando você a colocar nenhum dinheiro. Eu sempre falo, não coloquem dinheiro nessas plataformas. E caso você queira colocar, saiba que é por sua conta em risco. Eu vou ser bem sincero com vocês. Esses aplicativos, depois de um tempo, eles somem, tá bom? Eles param de pagar. Então se você tem algum interesse em colocar dinheiro, saiba que é por sua responsabilidade. Eu não me responsabilizo se vier alguém aqui dizer Ah, coloquei R$1.000 lá no aplicativo que você indicou e eu perdi. Não, senhor. Eu não mandei ninguém colocar dinheiro nenhum. Só pra deixar muito claro. Utilizem um saldo gratuito. E se você quiser colocar, fica por sua conta, tá? Então, deixando isso bem claro pra vocês. Então assim, galera. Dá pra ganhar no free. Dá pra ganhar. Você pode sacar a partir de R$100. Ou seja, você pode reinvestir os R$65 que você vai ganhar aqui. E quando você tiver um saldo de R$100, você consegue sim sacar esse dinheiro pra sua conta via Pix, tá galera? Então assim, galera. Como é que funciona? Eu vou mostrar aqui a parte básica. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Por exemplo, você clica em qualquer uma dessas figurinhas aqui. Você não tem nenhum jogador. Você clica aqui em para obter. E aí você vai ter que adquirir os jogadores. Reparem que existem jogadores aqui de vários valores. Você vai ter os jogadores aqui de uma estrela que vale R$1. Jogadores de duas estrelas que valem R$50. E aí você vai ter jogadores de nível elevado. Então não vamos partir pra esse aqui de R$200, R$1.000, R$5.000, como eu falei. Não coloquem dinheiro. E muito menos ainda dinheiro assim nesse nível aqui de R$1.000 pra frente. Jamais, tá galera? Pelo amor de Deus. Sejam responsáveis. Então você não pode comprar nem sequer esses daqui de R$50.000, porque você só vai conseguir comprar um com seu saldo de R$65.000. Então você vai ter que comprar todos os jogadores aqui, esses de uma estrela de R$1.000. Então você vem aqui, ó. Clica em obter. E aí, ó. Reparem que eu vou adquirir esse jogador aqui. E ele vai ter aqui um rendimento de R$0.30 por dia. Um ciclo de quatro dias. E uma receita total de R$1.20. Ou seja, eu vou ter um lucro de R$0.20 com esse jogador. Eu clico aqui em pegar. E aí você pode pegar quantos você quiser. Obviamente, de acordo com o saldo que você tem. E o que você precisa pra montar o seu time. Olha só. Esse outro jogador, ele já vai me render aqui R$0.56 ao dia. No ciclo de dois dias, eu vou ter R$1.12. Clica aqui pra pegar. Então eu vou pegar mais alguns jogadores aqui. Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Pra me conseguir montar o meu time. E aí eu vou mostrar pra vocês o campinho completo. Aqui como é que ele vai ficar. Bom pessoal, então eu acabei de realizar a compra de alguns jogadores. Agora eu vou montar o meu time aqui. A gente começa aqui atrás pelo goleiro. Você clica aqui em vamos lá. Aí pronto, já tem o goleiro aqui do meu time. A gente vai colocar aqui os zagueiros agora do time. Vamos escolher os jogadores que eu tenho aqui disponível. Vou precisar de mais um zagueiro aqui no caso. Lateral, não tem nenhum lateral. Deixa eu ver se eu cumpri algum atacante. Vamos colocar aqui os atacantes do time. Pessoal, eu tenho dois atacantes aqui. Aqui a gente vai colocar também o meio campista. Vamos colocar aqui mais os atacantes de beirada de campo. Tá faltando um zagueiro e os laterais. Então você vai ter que voltar lá pro mercado, no caso, pra você tá adquirindo. Você vai adquirir sempre aqui esse de um real, tá bom galera? Então é importante que você adquira esse de um real. Pra que você consiga montar o seu time completo. Se você adquire um de 50 reais, você não vai conseguir montar um time completo. A não ser que você adquira um de 50. E aí todos os outros você adquire de um real. Mas aí não recomendo porque você vai ficar sem nenhum dinheiro, tá? Ó, vou pegar mais um jogador. Vamos ver se deu pra completar aqui o nosso time. Ó, já tô com um lateral aqui. Sobrou mais um lateral aqui. Mais um defensor. Pronto, ó. Meu time tá completo. Isso aqui quer dizer que eu vou ganhar aqui 4,31 por dia. Tá? O meu time, ele vai render 4,31 por dia. Óbvio que tem jogadores aqui de ciclos diferentes. Por que que é um ciclo? É o período em que a NTF, né? Que a figurinha vai tá em vigor. Alguns de apenas 2 dias. Alguns de 5 dias. Outros de 10 dias. Então funciona de maneira diferente. Mas aqui eu tô com rendimento de 4,31 todos os dias. Vocês vão ver aqui em menu. Eu tô com 58,31. Então isso quer dizer que eu gastei aproximadamente 7 reais pra montar esse time aqui, tá galera? Né? Porque eu tinha 65 e agora eu tô com 58,31. Então meu time tá completo. Já tem o meu orçamento diário aqui que eu vou tá ganhando. E existem outros métodos também pra você tá faturando com esse aplicativo aqui, galera. Por exemplo, se você vier aqui e conjeitura, você pode também tá dando palpites aqui em jogos. Funciona mais ou menos como o trailer esportivo. Se você ganhar aqui, você vai ter retornos, né? Que você vai apostar e vai ter retornos aqui dentro do aplicativo também, tá? E uma maneira bônus de você tá faturando, utilizando esse aplicativo aqui, galera, é através de convite, tá? Você pode convidar os seus amigos e montar uma rede. Então você vai tá ganhando com referências. Aqui você tem o seu link de indicação. Tem também o código QR Code. E aí você pode divulgar pros seus amigos também que tiverem a fim de jogar aqui dentro desse aplicativo. que eu acho bem interessante, mas como eu falei, cuidado com investimentos. Se você quiser fazer, tem aqui, ó, recarga e retirada, ó. Pra você recarregar, você vem aqui e escolhe essa opção mesmo, essa primeira. E aí você pode tá colocando a partir de R$50. Mais uma vez lembrando, não recomendo investimentos. Muito menos aí no investimento alto, tá? Toma muito cuidado com esse daqui, porque você pode acabar perdendo dinheiro futuramente. E aqui em retirada, você também escolhe da mesma forma. E aí você pode tá retirando o mínimo de R$100,00, como eu falei. E R$65,00 não são sacáveis, você tem que reinvestir no seu time. Mas aí quando você lucrar, você já pode tá sacando o seu dinheiro, tá, galera? Então é um aplicativo bem interessante aí. Você já começa com R$65,00 aqui pra você brincar com as NTFs. E você vai obter lucros todos os dias, a partir do momento que você tiver com o seu time montado, beleza? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você tiver ficado com qualquer tipo de dúvida, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou responder todo mundo da melhor maneira possível. Um forte abraço à cara de vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.